Os 14 novos secretários e presidentes de órgão tomaram posse coletiva em ato solene. O governador do Maranhão, Flávio Dino, ressaltou que o clima é de continuidade dos trabalhos. As mudanças estão associadas a essa visão de dinamismo, de modificações no sentido positivo, ao mesmo tempo que nós visamos também conjugar os fatores políticos e técnicos, ambos tão necessários para governar bem em ambiente democrático. Essas mudanças vão ajudar que nós tenhamos tranquilidade para continuar o nosso trabalho sério, honesto e com isso obter cada vez melhores resultados para a população. A posse dos novos secretários marca o início de um novo mandato e com grandes expectativas. Ligar a comunicação com a política, essa pasta reúne essas duas áreas aí que realmente se interlaçam e é um desafio suceder o nosso colega Márcio Gerri, que agora assumiu uma cadeira na Câmara dos Deputados e suceder o nosso trabalho realmente é um desafio enorme.